Então, abri para uma discussão, está certo? Está começando a gravação. Hoje é dia 4 de agosto do ano de 2023. Nós estamos em uma atividade de estudo do curso de pós-graduação em ensino e formação de professores, a disciplina Estudos Avançados do Processo Ensino e Aprendizagem da Universidade Federal de Alagoas, do campus de Arapiraca, do Programa de Pós-Graduação em Ensino e Formação de Professores. Então, temos acordo, vamos fazer uma rodada rápida para nos apresentar, certo? Em seguida, nós vamos explicar para a nossa querida Lígia esta atividade, em terceiro lugar, a Lígia faz a exposição. Então, podemos começar pelo que eu estou vendo. Aqui nós somos 24 pessoas. Eu sou professora Celita Farel, visitante na Federal de Alagoas. Quem mais está aqui? Acássio, por gentileza. Bem rápido, Acássio. Boa tarde, professora Lígia. Meu nome é Acássio. Sou aluno do Programa de Pós-Graduação em Ensino e Formação de Professores aqui da Universidade Federal de Alagoas, do campus de Arapiraca. É um prazer compartilhar esta tarde de conhecimento com a senhora e com os demais que estão aqui presentes. Muito bem. Professor doutor Ailton. Boa tarde a todas as pessoas presentes aí na sala. É uma muita felicidade participar, assistir mais uma grande exposição da professora Lígia. Parabéns, Celia, e todo o programa de pós-graduação aí por realizar essa importante atividade. Alexandre, querido. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a professora Celia e a professora Lígia. É uma honra estar aqui. Eu sou o Alexandre, sou do Centro do Programa de Ensino e Formação de Professores da UFAO. Estou linduziado. Ele é da área da matemática. Cássio, depois cada um também fala a sua área, por favor. Alisson, querido. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Alisson. Eu sou formado em Química. Eu sou também do PPG FOP, aqui de Arapiraca. E é uma honra, professora Lígia, estar aqui hoje com a senhora, tá? Anne, querida. Boa tarde. Sou da UFAO Arapiraca, curso Educação Física. Também faço parte do PIBID. E é uma honra estar aqui nessa mesa com pessoas de referência. Obrigado, Anne, querida. Antônio. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Antônio. Faço parte do curso Educação Física da UFAO, como docente. Sou também parte do PIBID. E é uma grande satisfação estar aqui com todos vocês hoje. Grandes nomes da educação brasileira e mundial. Querido. É a nossa querida doutora Deisiane. Boa tarde, gente. Sou Deisiane Fran, professora de Educação Física do ESPAL. Estou contribuindo aqui com a disciplina. Sou doutora, fui defender ano passado e minha orientadora foi a professora Celina. Obrigada, Deisiane. Diego? Diego, querido. Então, vamos para a próxima. Doralice. Boa tarde. Eu curso Educação Física na UFAO Arapiraca. Muito bom estar aqui. Obrigada, querida. É Evely. É Evely. É Evely. Evely. Deve ser... Oi. Boa tarde. Então, Evely, é um prazer te receber. Você é da Educação Física do PIBID, né? Isso. Prazer todo meu estar aqui com vocês. Ok. Gabriela, querida. Gabriela. Também deve ser do PIBID. Janiel. Janiel. Muito bem, Janiel. Pode falar. Acredito que a senhora estava falando comigo, Gabriel. Achei que você foi a professora. Boa tarde a todos. Eu sou graduando do curso de Educação Física da UFAO Arapiraca. Faço parte do PIBID também. E queria dizer que é um prazer, né? É uma honra estar aqui com grandes referências para mim, na minha área de atuação. Professora Lívia, professora Celia e professora Joel. Muito obrigado pela oportunidade. Ok. Janiel, querido. Janiel. Parece que abriu o microfone, fechou o microfone. Deve estar com algum problema, mas a gente vê depois. Joelma, querida. É, Janiel está com problema no microfone mesmo. Acabou de informar aqui. Então, boa tarde a todos e todas. Professora Lívia, mais uma vez, muito, muito obrigada por sua presença, que nos honra e nos enriquece sempre, né? Só para abrir um parênteses, nossos PIBIDianos estão aqui, né? E estamos articulando aí com a pós-graduação e quem sabe no futuro eles serão, né? Os novos estudantes da pós aí. Mas seja bem-vinda, professora Lívia. Sou professora Joelma, também do PPG-FOP e do curso de Educação Física aqui da UFAO de Arapiraca. José Ferreira. Boa tarde, meu nome é José Samuel. Sou estudante do PROEF, aqui do polo de... aqui da UFAO, certo? E é uma satisfação participar dessa atividade. Muito bom. José Lemos. Vamos ver o José Tarcísio. A Juciara, querida. Juciara, pode nos cumprimentar? Oi, professora, boa tarde. Boa tarde a todos. Eu sou a Juciara, sou formada em pedagogia, pós-graduação do Programa de Ensino de Informação de Professores. Muito bem. Então, vamos ver quem levantou a mãozinha aqui agora? Vai lá, José Tenório. Olá, professora, boa tarde. Acredito que a senhora, a se referir a José Tarcísio, teria se referido a mim. Boa tarde, sou José Tenório, sou estudante do curso de Educação Física, TAUFAL, Campo de Arapiraca, faço parte do PIDE. E dizer que é uma grande satisfação, uma grande honra participar com vocês aqui. Muito bom. Crisla. Olá, boa tarde. Eu me chamo Crisla, sou graduando em Educação Física, sibidiana também. E, para mim, é uma honra estar aqui, né, com grandes referências da educação, professora Joel, professora Celia, então, a Lígia, né, também. Então, muito obrigada por essa honra de estar na presença de vocês. Lívia. Boa tarde, colegas e professoras. Eu me chamo Lívia, sou formada em Pedagogia, também licenciada em Geografia, e aluna do PPG FOP, Campo de Arapiraca. E é uma satisfação muito grande estar com vocês nesta tarde, com a professora Lígia, que vai fazer a exposição sobre o livro que a gente está acompanhando na disciplina da professora Celia. E, gratidão. Luana. Olá, boa tarde. Meu nome é Luana, eu sou estudante do PPGE, sou discente de doutorado do PPGE Maceió, e é uma honra enorme estar aqui compartilhando esse momento com a professora Lígia. Quero dizer que a Lagoas lê os livros da teoria histórico-cultural, e que a gente gosta muito da professora Lígia no nosso grupo. E é isso. Fantástico. É o grupo de Maceió, Lígia. Nós somos de Arapiraca. Obrigado por ter vindo, querida. Luciano. Boa tarde, sou Luciano Soares, formada em Educação Física pela Universidade Federal de Alagoas, Campos Arapiraca, e também mestrando do PPGE FOP. E é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Legal. Márcio, querido. Boa tarde, professora. Boa tarde, professores e colegas. Eu sou Márcio de Antônio, técnico da Cachorra de Campos Arapiraca, e mestrando do programa de ensino e formação de professores de Arapiraca. Muito bem. Marcos. Marcos. Olá, pessoal. Sou graduado em Pedagogia, mestrando do PPGE FOP. Estou em sala de aula aqui, por isso que a frente são mais um participado da palestra. Muito bem, muito bem. Maria Santos. Aliás, Marcos Santos. Marcos falou agora, né? É Maria Barbosa. Boa tarde, professora. Sou aluna da Universidade Federal da Lagoas, também do curso de Educação Física. Sou pibidiana. Aluna professora Joelma, professor Ailton. Então, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito bem. Maria Oliveira. Maria Oliveira. Boa tarde. Meu nome é Maria Josiele, dissente do quarto período do curso de Educação Física, UFAL, Campos Arapiraca. Faço parte do PIBID. É um grande prazer estar com vocês nesta tarde. Muito obrigado. Maria Ribeiro. Vamos ver, Mariana. Mariana é uma pernambucana, minha querida Lígia. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Mariana, sou formada em pedagogia, com a professora Celidice, sou pernambucana, e também sou da turma do PPGFOP, da UFAL de Arapiraca. Muito bem. Obrigado por ter feito o cargo de querida. Matheus, esse é um baiano. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professora Lígia. Feliz em tê-la conosco esta tarde. Eu sou Matheus, sou professor de Educação Física, licenciado pela Federal da Bahia, fui orientando a professora Celidice e mestrando do PPGFOP, com orientação da professora Joelma. Muito bem. Vamos ver agora, Najib. Boa tarde. Sou Najib, eu trabalho no curso Letras Libras, sou docente do curso Letras Libras, da UFAL Maceió. Também faço parte, assim, com a Luana, do Núcleo de Estudos em Educação e Universidade, sou orientando o doutorado. Sou do orientando da professora Neísa, estou no doutorado. E também é uma grande honra participar dessa fala, da professora Lígia, porque também era uma das referências da minha tese. Então, não poderia perder essa oportunidade também. Agradeço muito. Fantástico, muito bom. Obrigada pela presença. Orlani. Vamos lá. Ela está sem microfone, prazer enorme, é da pedagogia, é do mestrado. Paulina. Paulina. Boa tarde. Eu sou Paulina, sou do curso de Educação Física aqui da UFAL, do sexto período, e faço o Pbid com a professora Joelma. Muito bem. Samara. Sanyelma. A Samara entrou. Boa tarde a todos e todas. É muito bacana estar aqui nesse momento. Eu sou professora da Universidade do Estado de Alagoas, da UNEAL, Campos Palmeiras dos Índios. E assim como o Nazmi Luana, participo do NEAL, sou estudante doutorado, sobre orientação da professora Neísa. Então, é muito bom estar aqui, compartilhar e certamente aprender com todos. Muito bacana. E agradeço de antemão a oportunidade. Muito bom, querida, ter você conosco. Sanyelma. Boa tarde, minha gente. Boa tarde, professoras. Sanyelma, do curso de pedagogia, quer dizer, formada em pedagogia, professora da educação infantil, e estudante da pós-graduação da PPG-RFOB, e tenho como minha orientadora a professora Celê. Um prazer. Petra chegou, minha querida Petra. Olá, boa tarde. Sim, Petra. Está conseguindo me ouvir? Fala, Petra. Fala, Petra. Agora sim. Boa tarde a todos. Acabei de chegar. Então, Petra está fazendo doutorado, é orientanda, era orientanda do nosso querido Silvio Gamboa, e agora a Joelma assumiu a orientação, ela está defendendo a tese dela daqui uns dias. Vamos ver, Samara, a gente já conseguiu falar com Samara? Não. Senielma já falou, ela está com problemas. Vamos ver a Estela. Estela, querida. Boa tarde, professora. Boa tarde, turma. Eu sou licenciada em Química pela UFAO, e sou aluna do mestrado do PPG-RFOB, Campos Arapiraca. Muito bem. Tama, Ares. O Diego, então. Diago. Tiago. O Tiago, por favor. Olá, boa tarde, pessoal. Eu sou pedagogo, eu também sou aluno do mestrado do PPG-RFOB de Arapiraca. Muito bom. E o Vitor? Boa tarde, me chamo Vitor Gabriel, sou licente do curso de Educação Física da Universidade Federal de Alagoas, Campos Arapiraca, faço parte do período também, e é uma satisfação enorme estar aqui. Muito bem, muito bem, muito bem. Deixamos alguém? Alguém ainda quer se manifestar? Se não, nós vamos... Professora, eu, a Lúcia. Fala, Lúcia, querida. Não, sou Lúcia, faço mestrado na linha de formação e ensino de professores, o qual tem me ensinado bastante, e para mim é um enorme prazer participar desse momento com a autora, a Lígia, em qual eu já tive acesso ao livro dela, falta terminar só o último capítulo, mas assim, estou gostando bastante da lei. Muito bem, muito bem. Selê, deixa eu me apresentar também, cheguei um pouquinho atrasada, sou Cássia Raque, professora na Universidade Federal do Amapá, um beijo grande, Selê, Lígia, e para todo mundo. Um prazer estar aqui, eu te ouvi, Lígia. Muito bom, muito bom. Então, rapidamente, Lígia, minha querida, essa disciplina está organizada dentro daquela lógica que você ensinou para nós, de permitir sucessivas aproximações aos clássicos, e fazê-lo com base numa teoria que os motive, que os estimule, que faça eles vencer as barreiras da nossa própria ignorância, a barreira dos nossos limites, a barreira das nossas dificuldades. E, portanto, nós organizamos a disciplina com teóricos clássicos da área. Abrimos com você e fechamos com Newton Duarte. E, no meio de campo, nós vamos ter, portanto, sempre as aulas presenciais, onde a gente faz a primeira exposição dos autores. A aula assíncrona, onde os estudantes têm uma tarefa, que é ler, que é fazer a síntese, que é responder perguntas. A aula síncrona é chamar alguém que usa a teoria, que se vale dessa teoria para fazer a exposição das suas teses. E, por fim, cada uma das quatro unidades tem o autor do livro que nós estamos sugerindo. Nós compramos os livros, autores associados, e eles já estão com os livros nas mãos. Para terminar, essa semana a gente fez o quê? Um acompanhamento das leituras, uma orientação para os que estão com dificuldades. E nós chegamos à conclusão que a maioria se manifestou dizendo, sim, que achou complexa a leitura, sim, que leu um capítulo e voltou, que leu outro capítulo e voltou, mas reconhecem que é um conteúdo extremamente importante. E nós também identificamos que quem tem aproximações com a teoria crítica, com a teoria histórico-cultural, com a pedagogia histórico-crítica, com a referência marxista, tem mais facilidade para entender o conteúdo do livro. Então, minha querida, os livros que nós estamos trabalhando, semana que vem, nós vamos entrar nas teorias de aprendizagem, nós estamos, indicamos, mas não tem mais na editora a periodização, então vai ficar um pouco pendurado, nós temos o trabalho pedagógico nas disciplinas escolares, as três meninas que organizaram o livro já confirmaram presença, e o professor Nilton Duarte já confirmou a presença também. Todos que estão nessa sala estão convidados para acompanhar esse estudo, que tem esses momentos importantíssimos, que são momentos que compõem o arcabouço prático da teoria da atividade, da atividade de estudo. Então, agradecer muito, Lígia, a tua presença, dizer que o que nós estamos hoje fazendo resulta desse percurso histórico, aonde você há muitos anos vem no Nordeste do Brasil e agora no Sertão Alagoano, trazendo esse arcabouço teórico fundamental para nós valorizarmos a educação pública de qualidade que está extremamente sendo atacada nesse momento. Lígia, querida, a palavra é tua. Todos já te conhecem, a tua formação e aí eu passo direto para você, se você quiser dar mais alguma informação para eles que considerem importante do teu percurso, da tua formação, fique à vontade. A palavra é tua, minha querida. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sely, querida, como é bom poder compartilhar mais uma atividade com você, dentre tantas que nós já compartilhamos, penso que a nossa trajetória, embora geograficamente distante, nós duas sempre precisamos encontrar nossos pontos de intersecção, nossos pontos de encontro. Joelma, Ailton, a nova geração que se junta a nós, formando quadros, formando tantas outras pessoas que se aproximam da nossa orientação teórica, que realmente, para aqueles que estão achando, que estão começando os estudos, estão achando que o material, o conteúdo é difícil, eu costumo dizer sim, é difícil, mas é menos difícil do que remar a contrapelo. E remar a contrapelo é estarmos no campo que estamos há anos defendendo a formação humana em primeiro lugar. e o papel da educação escolar nesta formação humana, consequentemente. Bom, eu organizei a minha fala com um percurso talvez um pouquinho diferente do usual, porque eu gostaria de contextualizar o que se tornou este livro, O Desenvolvimento do Psiquismo e a Educação Escolar, que vocês hoje têm a oportunidade de poder estar estudando. As origens dessa obra nos reporta a década de 90, mais precisamente final da década de 80, década de 90, quando nós começávamos a ouvir falar em Vygotsky. Leontiev, né, Celi, já nos era mais conhecido desde o final da década de 70, início da década de 80. Mas Vygotsky vai nos chegando aqui no Brasil mais tardiamente. E a primeira observação em relação, né, a esse nosso acesso às primeiras obras, os primeiros textos que mencionavam Vygotsky merecem uma observação que eu julgo importante, por quê? Porque ela se expressa até hoje. Uma questão que não foi superada, né? E que questão é essa? A obra do Vygotsky chega no Brasil pela rota, como eu costumo dizer, norte-americana, né? Então, do russo, traduzido para o inglês, via Estados Unidos, e do inglês, nos chegando aqui, em português, pela via, na sua grande maioria, de professores da Universidade Estadual de São Paulo. pela via da USP. No campo da educação, né, destaque ao acesso pela via da educação, num território basicamente piagetiano. Em que que essa informação nos implica até hoje? Só para ilustrar. Há uma semana, eu estive fazendo uma formação, né, em um município, e um professor, mestre, inclusive, nos apresenta a psicologia histórico-cultural como sociointeracionista. Só para ver a atualidade de um equívoco que tem 20 anos. Ele sobrevive até hoje, né? Porque Vygotsky não é sociointeracionista, Vygotsky nunca foi sociointeracionismo, e esse sociointeracionismo muito difundido não deixa de ser, de certa forma, expressão daquele Vygotsky, aspas, que nos chegou, vamos dizer assim, feita a acepção do método que sustenta a sua proposição teórica. E quando a gente está falando, né, de um Vygotsky que sofreu a sepsia metodológica, esta sepsia diz respeito ao marxismo, né? Um Vygotsky que não era marxista, um Vygotsky que se compatibilizaria muito bem com tantos outros enfoques, sobretudo no campo da educação, né, e, mais do que isso, apto a ser apropriado por muitas concepções neoliberais e pós-modernas. Sobre esta questão, vocês vão conversar muito mais proximamente com o professor Newton Duarte, que teve, né, um papel fundamental para explicitar em última instância, né, esses pontos que nós estamos colocando. Então, essa é uma primeira observação que eu queria fazer, né? O que me impulsionou, né, ao estudo da obra Vygotskyana? Basicamente, e agora, assim, eu digo até incentivando, né, os jovens que estão começando a estudar essa teoria, o que me impulsionou foi exatamente a dificuldade que encontrei, né? Foi o fato de entendê-la na sua complexidade, né, uma teoria complexa e, porém, com uma complexidade proporcional à riqueza de seus alcances, né, porque nós não podemos situar a psicologia histórico-cultural apenas no campo da educação, nós estamos diante de uma proposição para o campo da psicologia, que se aplica, né, à psicologia no que diz respeito à saúde mental, à educação, à psicologia do trabalho, né, à psicologia comunitária, enfim, né, nós estamos diante de um vasto território teórico do campo psicológico, né? Pois, muito bem, eu, durante muitos anos, fui professora da disciplina Psicologia da Personalidade, né, no curso de Psicologia em Bauru, né, Nesp Bauru. E a disciplina, para que, eu não ouvi ninguém falar que é psicólogo aí, então, só para localizar, né, a disciplina Psicologia da Personalidade é uma disciplina, eu diria, fundamental no curso, e como não existe uma psicologia, são várias, né, abordagens psicológicas, a psicologia da personalidade, então, ela deveria transitar, né, por tantas quantas possíveis no curso, teorias psicológicas. E, no final da década, né, de 80, já avançando década de 90, nós fizemos uma reestruturação radical no curso de Psicologia em Bauru, né, fazendo uma opção de que, considerando que não existe uma psicologia, existem várias psicologias, que, então, nós tivéssemos um curso estruturado por orientações teóricas desde o primeiro ano. Então, nós temos um bloco de disciplinas, né, vinculadas ao materialismo histórico dialético, a psicologia, né, marxista, e todas as suas expressões e possibilidades de atuação no campo da psicologia. Da mesma forma, o mesmo rol de disciplinas na psicanálise, no behaviorismo e etc. Nesse contexto, então, né, de reestruturação curricular, eu assumi duas disciplinas nos anos iniciais do curso. Uma, né, os fundamentos epistemológicos da psicologia histórico-cultural, né, onde deveríamos trabalhar o aporte filosófico, né, que dá sustentação para todas as demais disciplinas dentro da nossa orientação teórica. Uma disciplina na qual eu trabalhava fundamentalmente materialismo histórico dialético, né, Então, no primeiro ano de graduação, os nossos alunos já entravam em contato com materialismo histórico-dialético, né, por quê? Porque todos nós sabemos quão complexa é esta questão, sobretudo, porque do estudo do materialismo histórico-dialético precisa resultar não apenas a compreensão teórica do que seja materialismo, do que seja histórico, do que seja dialético. Quando eu falo compreensão teórica, podem colocar aspas, né, mas o que eu estou querendo dizer é que o objetivo central de qualquer estudo nesta orientação teórica precisa ser o aprendizado de um novo olhar sobre os fenômenos, um novo olhar sobre a realidade concreta, um novo olhar sobre os percursos historicamente sistematizados que nos possibilitam conhecer esta realidade, para podermos chegarmos em teorias, em pesquisas e, consequentemente, em produção de conhecimento e, por que não dizer, também de transmissão deste conhecimento. Eu tenho uma expressão, Celie, tenho certeza que já ouviu, Ailton, Joelma, né, mas eu repito aqui, eu sempre coloco que nós precisamos, ao nos aproximarmos do materialismo histórico dialético, a gente precisa trocar o chip, né, é uma troca de chip, a gente precisa aprender a pensar de uma outra forma. Então, aqui, eu já queria, né, dar uma sugestão, porque estamos diante de estudantes, né, em diferentes momentos das suas trajetórias, temos graduandos, temos mestres, temos doutorandos, temos doutores, temos profissionais neste grupo, né, mas o que eu gostaria de dizer é que grande parte, como a própria Celie sinalizou, das dificuldades que muitas vezes encontramos, né, na leitura dos textos dentro do nosso referencial teórico, e aí não estou limitando isso ao desenvolvimento do psiquismo só, resulta de que nós fazemos uma leitura de uma exposição que atende aos preceitos do método dialético, do método materialista dialético, e, sobretudo, em algumas situações, quando estamos começando a estudar, a gente ainda não trocou o chip e tenta entender a dialética pela via da lógica formal, né, então isso complica bastante a situação. Eu sempre digo, não dá para entender a lógica dialética pela via da lógica formal, dá para entender a lógica formal sobre a via da lógica dialética, por quê? Porque a lógica dialética incorpora e supera a lógica formal, mas o contrário não é verdadeiro. Então, fica a dica, né, para que quem realmente visa avançar nesse campo teórico, às vezes, é preciso dar um passinho atrás para a gente poder dar vários outros para frente. E esse passinho atrás é uma dedicação à questão metodológica, ao estofo metodológico, né? Temos vários textos, Celia, tenho certeza que tem, todos acompanham tudo, né? Mas a gente tem vários textos de vários autores que são artigos, que não são textos longos, né? E que podem auxiliar neste processo. Tem, inclusive, como eu costumo brincar, eu e Thiago Lavoura, né? A gente brinca que fala, nós temos uma trilogia. São três artigos, todos eles voltados para o aclaramento da questão metodológica, da questão dos fundamentos, porque, de fato, as nossas graduações, as nossas formações via de regra, né? Não nos contemplam com estes conteúdos. Daí, lá atrás, a gente ter feito opção no curso de psicologia. Não dá para chegar e estudar Vigotsky de cara sem antes a gente entender, né? Qual é o estofo fundamental veiculado por esse autor. Pensando lá na graduação, né? Nos nossos meninos e meninas, chegando no curso de psicologia. Além desta disciplina, né? Que trabalhava precisa e pontualmente materialismo histórico dialético, já demarcando, então, a nossa posição política, inclusive, né? Nós sempre advogamos muito claramente no curso e nos espaços todos que ocupávamos, a nossa orientação marxista, né? A gente, eu costumava brincar dizendo, muitas teorias não se posicionam, a nossa, pelo contrário, parte do pressuposto que a gente tem que começar explicitando, né? Para que nunca ninguém diga que esteve entre nós enganado, né? Então, nesse, deste campo, né, teórico, dessa disciplina inicial, é que nós abríamos uma outra disciplina, já com uma carga horária maior, chamada fenômenos e processos psicológicos na orientação histórico-cultural. Pois, muito bem. O livro Desenvolvimento do Psiquismo, né, ele resulta, em última instância, da busca que fizemos por dar sistematicidade a esses conceitos, né? E evitarmos, porque isto, como professora, sempre me contrariou bastante, né, aqueles compilados de apostilas, capítulos esparsos, pastinha no xerox, né, agora isso, agora aquilo, agora aquilo, sem que, de fato, né, muitas vezes, houvesse a necessária articulação interna. Nós sabemos que cada autor é um autor, cada obra é uma obra, embora dentro de um mesmo campo existem diferenças, né, então era extremamente árdua a minha tarefa de ter que trabalhar com fenômenos e processos psicológicos dentro da psicologia histórico-cultural, indo praticamente de A a Z nesta psicologia, né, inúmeros conceitos, inúmeros pressupostos, pegando o hora, por exemplo, atenção, pego no autor X, memória no autor Y, emoção e sentimento no autor Z, né, eu acabava incorrendo naquilo que sempre me contrariou profundamente. E daí meu entendimento que como professora responsável pelo ensino destes conteúdos, cabia a minha articulação interna, não aos meus alunos, porque o aluno está iniciando e ele tem muito pouco tempo para ter o alcance das articulações internas e via de regra, em cursos de apostilas, curso de pastinha do Xerox, como eu costumo dizer, o próprio aluno por si só dificilmente consegue fazer essa articulação. E a gente acaba praticando o que eu chamo de didática da cômoda, né, de uma cômoda com um monte de gavetinha, abre uma gavetinha, trata de uma questão, fecha a gavetinha e abre de outra, abre outra, né, e a isso eu sempre me contrapus como professora. Então, eu assumi essa tarefa de criar, né, sistematizar um instrumento de estudo para meus alunos. Naquele momento inicial, eram textos que eu sistematizava para garantir, né, esta articulação interna entre os conteúdos. recorrendo já nesse momento ao que não nos era algo ainda muito fácil, já podendo recorrer para tanto as obras completas recém-chegadas no Brasil do Vygotsky, né, e elas tanto eram recém-chegadas quanto caras, você lhe lembra, né, quando isso tudo começou, difícil acesso, material importado, então não dava para dizer que a gente podia, né, como hoje o acesso está muito mais facilitado, mas lá atrás não era, né, ter acesso às obras completas de Vygotsky era algo, não é, para alguns poucos naquele momento, né, então não daria para imaginar e nem seria possível colocar obras completas de um autor na mão, né, de alunos do segundo ano de um curso que tem um ano para estudar estas questões apenas. Então, tudo isso aponta um pouco, né, disso que eu quero compartilhar com vocês, eu demorei aproximadamente dez anos de estudo, né, para sistematizar esse material que vocês têm nas mãos. Eu costumo contar essa história do desenvolvimento do psiquismo quando brinco, né, com as pessoas, com quem estou dizendo, gente, eu escrevi o desenvolvimento do psiquismo em três meses, menos de três meses até, né, eu escrevi o desenvolvimento do psiquismo em menos de três meses, né, agora, para escrever em menos de três meses, eu estudei dez anos, então a complexidade é essa, né, e por isso que às vezes escrever uma tese, um doutorado, é difícil, por que que é tão difícil escrever? Porque, na verdade, a escrita requer estudo prévio, primeiro você estuda, primeiro entende, primeiro sistematiza, primeiro organiza as ideias, depois escreve, né, porque quando eu digo eu escrevi em três meses, as pessoas falam você está mentindo, não é verdade, não é verdade, né, e a Celia testemunha, né, porque eu disse isso na defesa que eu tive a honra de tê-la como banca, né, quando então eu apresentei o material desse livro sobre a forma de tese de livre docência, né, e a própria feitura desse concurso ao qual eu me submeti, né, de defender essa tese diante de uma banca, né, a altura de Celia, a altura do professor Demeval Saviani e tantos outros colegas que ali estiveram, por uma decisão que eu tomei, né, isso já em dois mil e pouco, eu falei, poxa, eu vou fazer minha livre docência, por quê? Porque esse material que eu já tinha sistematizado para os meus alunos, né, eu não escrevi o desenvolvimento do psiquismo para ele ser uma tese para eu fazer um concurso de livre docência, né, por isso também costumo dizer a progressão na carreira daqueles que realmente têm o ensino como seu compromisso maior vem como consequência e é isso, exatamente isso que o produtivismo está destruindo, né, que o curriculismo está destruindo, né, porque a gente primeiro precisa chegar como intelectual, como cientista, né, e quando chega galga, agora é o contrário, primeiro você precisa galgar, né, um caminho muito cruel, um caminho que tem tornado o campo, né, do ensino superior das nossas universidades, às vezes, tão árduo e tão adoecedor, não era há anos atrás, não é verdade, Celi? A gente ainda podia ter prazer e falar, eu vou ficar dez anos estudando isso aqui e ninguém vai me perturbar, né, não vai ter coordenador de pós que vai vir aqui falar para mim que eu não estou fazendo artigo, né, mas em suma, fecha parênteses, então volto à história do desenvolvimento do psiquismo, pois muito bem, então com este material organizado, né, eu me lanço, né, a uma sistematização e também a um acréscimo, por quê? Porque eu venho de um curso de psicologia, professora de um curso de psicologia, mas ao longo, né, de praticamente toda a minha trajetória, eu tomei a psicologia da educação como algo de, né, um olhar especial da minha parte. E por que a psicologia da educação? Por este compromisso básico com o desenvolvimento humano, pela clareza de que o desenvolvimento rigorosamente humano, ele demanda de condições objetivas e subjetivas de vida e de processos educativos, né, e dentro dessa trajetória, desde o meu doutorado, trazendo em cena ainda o estudo sobre a personalidade e me voltando, né, para o estudo da personalidade de professores, numa análise crítica dos ideários que avançaram muito fortemente no Brasil, né, que colocavam o subjetivismo no centro da educação escolar, né, nós, então, nos valemos da pedagogia histórico-crítica, como também nossa esteira, tanto para a produção do conhecimento, quanto para a nossa prática, porque, em última instância, o que eu sou, né, o que eu fui é professora, eu sou professora, né, e como professor, nós precisamos do amparo de uma teoria pedagógica, que, para nós, sempre foi a pedagogia histórico-crítica. E aí, no que diz respeito à pedagogia histórico-crítica, né, e como especialista em psicologia, como estudiosa da formação humana, do psiquismo humano, da personalidade humana, eu, né, estava muito bem contemplada por esta teoria pedagógica, quando, então, ela aclara, né, de modo, na minha opinião, de modo cristalino, a bandeira do ensino dos conhecimentos clássicos, do ensino dos conhecimentos historicamente sistematizados, dos conteúdos científicos, artísticos, filosóficos, que nos permitam enxergar para além da face visível da lua, né, então, nesta defesa, a pedagogia histórico-crítica já nos aclara, né, um primeiro ponto de vista, né, em defesa do ensino desta natureza, que é o ponto de vista gnosiológico, ponto de vista e epistemológico, né, afirmando, né, sem maiores complexidades, o fato já, né, é sistematizado e também advogado fortemente em Marx e Engels, sobretudo, né, de que a realidade objetiva existe, fora e independentemente da consciência que tenhamos dela, né, então, a realidade objetiva, ela é factível de ser conhecida, ela precisa ser desvelada, porque ela existe, né, com objetividade, com concretude. Aliás, sempre que faço essa menção, eu recorro também a Einstein, só para dizer que não foi só Marx que afirmou a objetividade da realidade concreta, né, o próprio Einstein já dizia, o que mais me angustia, né, na construção, né, do conhecimento científico, é exatamente saber que a realidade está aí e precisa ser explicada, né, então, esta é uma defesa também muito clara e muito presente na pedagogia histórico-crítica ao advogar que escola é lugar de um tipo de conhecimento de determinada ordem e de determinada natureza. A escola não é lugar para qualquer coisa, né, então, nisso, neste ponto, eu já estava muito bem contemplada e me sentia convencida do porquê devemos ensinar estes conteúdos, certo, do ponto de vista, então, da construção do conhecimento. Um segundo ponto que também me sentia absolutamente contemplada pela pedagogia histórico-crítica, até, inclusive, tudo que já tinha sido sistematizado nela até esse momento histórico, né, da feitura do livro, também, né, do ponto de vista político. Por que é que nós precisamos ensinar estes conteúdos na escola? O professor Demeval brilhantemente deixa isso claro quando nos explica por que da seguinte forma, se os dominados não dominarem o que os dominantes dominam, continuarão sob condição de dominação. então, temos que, aqui, né, não precisa nem dizer nada além porque é que a gente tem que ensinar isso, sobretudo, né, para a classe trabalhadora, para os dominados, nas nossas escolas públicas, especialmente, as que se tornam alvos mais fáceis das fundações bancárias, dos investimentos de mercado, né, e de todos aqueles que balançam uma bandeira dizendo que sem educação não há futuro no país e etc, e por dentro com o mesmo mastro da bandeira que defendem, destroem o conhecimento sistematizado na educação escolar, como estamos vendo a passos largos, infelizmente, os avanços da reforma no ensino médio, né, que destrói as possibilidades dos nossos jovens consolidarem exatamente o desenvolvimento do pensamento rigorosamente abstrato, teórico, conceitual, quando querem jogar esses jovens mais diretamente para trás, para a empiria que tem canto de sereia bonito, chamado prática, né, e muita gente gosta muito dessa tal prática, a gente precisa tomar bastante cuidado com isso, né, porque a prática muitas vezes e sobretudo quando voltada para a classe trabalhadora é aprisionamento no pensamento empírico, né, e limites para os avanços para um pensamento rigorosamente abstrato, é esse pensamento que permite aos sujeitos enxergarem para além da curva, né, e se não enxergar para além da curva, a gente não consegue visualizar um outro projeto social, um outro projeto de organização social, e, claro, com isso, se não visualizamos outras possibilidades, nos aprisionamos neste modelo desumano e desigual no qual vivemos. Bom, então, dois pontos altamente claros via pedagogia histórico-crítica, mas aí eu entro com uma questão de ordem psicológica, então, para mim, está claro, bom, se é preciso ensinar conteúdos clássicos, conceitos científicos, né, se, para que os indivíduos decodifiquem a realidade, para que a realidade se torne inteligível, se nós precisamos ensinar esses conteúdos para ampliar as chances de libertação de dominação, se conhecimento também é forma de domínio, uma educação libertadora precisa cuidar dos conteúdos que veicula e que, de fato, possam libertar. Mas, e do ponto de vista psíquico? Aqui entrou uma interrogação que eu hipotetizo no início da obra, que foi o que eu hipotetizava no início dos meus estudos. Do ponto psíquico, do ponto de vista do desenvolvimento do psiquismo, né, como é que a educação escolar, então, defendida pela pedagogia histórico-crítica, reverbera na formação humana? E as primeiras explicitações desta questão, nós vamos encontrar nas obras do Vygotsky, nas obras do Lúria, nas obras do Leontiev, né, só para citar os três pioneiros, vamos dizer assim, desta orientação teórica. Vale dizer, né, que estes autores já estavam contrapondo-se às concepções naturalizantes de desenvolvimento, já estavam se contrapondo com muita clareza aos pressupostos da própria epistemologia genética de GMP-AG, né, e já estavam, porque ancorados num método sólido, chamado materialismo dialético, que permite visualizar o real, real, antevendo o que a neurociência viria confirmar nas décadas de 70 e 80 do século 20. Então, vejam quantos anos antes, sem ressonâncias morfofuncionais, sem tudo que nós temos de tecnologia hoje para visualizar como o cérebro funciona, né, aqueles autores, porque tinham um estofo que lhe permitia fazer uma pesquisa que desvela o real, já defenderam a tese que muita gente acha que surgiu com a neurociências, sem marxismo, diga-se de passagem, né, de que nós somos, só para falar qual é a tese, que a gente é 20% genótipo e 80% fenótipo. Isso não é pouca coisa, porque nesses 20% genotípicos, existem todas as estruturas requeridas para a manutenção da nossa vida, isso é genotípico, né, existem todas as questões de ordem genética, né, é fato. agora, o que que é, né, esses 80% dizem respeito a quê? Dizem respeito aquilo que lá traz, Vigotes, que vai chamar de formação cultural, de formação social. Então, né, no primeiro capítulo do desenvolvimento do psiquismo, o que eu procuro aclarar, o que eu faço, né, é um detur, vamos dizer assim, trazendo estes elementos, né, que corroborem a nossa compreensão de uma tese que não é tão complexa assim. Qual é essa tese? Nós não nascemos dotados das características tipicamente humanas. A rigor, nós nascemos com, né, possibilidades, possibilidades para alcançarmos determinados patamares de desenvolvimento. Do ponto de vista originário, nós não somos tão diferentes dos animais superiores quanto nós gostaríamos, quanto a nossa onipotência gostaria, né, aliás, as nossas raízes, né, vamos dizer assim, biológicas, animais até, se é que podemos dizer, né, desta forma, para não ficar muito duro até, mas estas raízes não morrem, elas não desaparecem, né, elas precisam ser transformadas, modificadas. então, quando nós pensamos, né, no próprio contexto atual de muita barbárie, pensamos em violências, pensamos na criminalidade, né, que leva humanos a cometerem atos tão desumanos, não raro, a gente ouve uma frase assim, ah, mas isso não é humano, né, numa perspectiva inclusive, né, anti-humanista, numa perspectiva que muitas vezes vem atrelada até a defesa de pena de morte ou outras agressões, né, de tantas outras formas. E o que eu costumo dizer assim, olha, né, quando ouvimos a frase, ah, mas essa pessoa que cometeu esse crime não é humana, eu costumo dizer, é fato, é verdade. Agora, o grande problema é que ela não é humana por algum dispositivo que brotou a partir dela própria como se fosse uma florzinha e mais do que isso como se fosse uma florzinha do mal, né, a humanidade que não conseguimos ver nesta pessoa é a humanidade que não lhe foi disponibilizada, é a humanidade que esteve ausente no seu processo de inserção social, no seu processo de inserção cultural, porque esta pessoa desumanizada vai estar aqui entre nós, está aqui entre nós, né, está inserida e está inserida basicamente num contexto, né, de apropriações nas mais primárias existentes, né. Em suma, então, no primeiro capítulo, é esta a questão que eu procuro aclarar, trazendo também os elementos de base, né, que estão presentes nas obras completas do Vygotsky, também nas obras de Leontiev e Lúria, para fundamentar a defesa da natureza cultural do desenvolvimento humano, né, para mostrar, inclusive, este processo de desenvolvimento como um processo que precisa ser historicizado. E quando nós falamos em historicização do processo, não raro a gente tende, por um viés até de formação de perspectiva histórica, a gente tende a pensar a história como alguma coisa para trás, né, mas a dialética nos chama, continuamente a atenção, né, para o preceito da totalidade, o princípio da totalidade. Então, quando a gente fala, né, em olhar histórico, nós precisamos, claro, né, nos posicionarmos a partir do nosso presente, né, retomando o nosso passado, mas, sobretudo, projetando para o futuro, isso é história, né, a história não é alguma coisa que olha para trás, tá, muitas vezes, a gente tem aquela frasezinha assim, ah, a gente precisa conhecer o passado para não repetir, né, a questão não é repetir ou não repetir, é compreender este percurso refletido aqui e agora, e aqui e agora podemos agir em prol de um projeto de futuro. Por isso que sempre digo, quem está na educação escolar precisa ter projeto de futuro, no campo da educação escolar, e professores que, infelizmente, né, por uma série de fatores, muitas vezes, alheios aos próprios professores, mas professores que estão adoecendo nas nossas escolas, num número alarmante, são professores que não conseguem, não conseguiram ainda, né, ter um projeto de futuro para a educação escolar, porque é projeto de futuro que alimenta presente, passado não faz presente de ninguém, por isso que saudosismo só conduz à depressão, né, saudosismo nos joga para trás, e às vezes a gente tem muito esse discurso entre professores, ah, porque agora, ah, porque a família de antes, né, mandava o filho já educado para a escola, não é fato, ah, ah, porque, né, então, saudosismo nos empurra para trás, saudosismo anda ali muito pertinho de componentes depressivos e desanimadores, projeto e futuro que você não jogar para frente, né, então, essa perspectiva de historicizar, né, a psicologia histórico-cultural e desde este primeiro momento, ainda que eu não escreva a palavra pedagogia histórico-crítica, o tempo todo eu estou alertando para os processos educativos, né, neste momento, ah, ah, é fundamental o destaque aos processos educativos, porque os processos educativos não acontecem só na escola, né, nós não temos privilégio único no campo da educação, são várias instituições que educam, né, algumas com todas as suas distorções ideológicas, né, mas são várias as instituições que educam, então, a gente faz destaque nesse primeiro momento para a questão dos processos educativos, pois muito bem, né, já nos encaminhando, então, aclarando nesse primeiro momento quais são os elementos conceituais dos fundamentos da psicologia histórico-cultural, nós vamos trazer, né, um conceito que é espinha dorsal na obra vigotskiana e que foi também alvo de traduções equivocadas, complicadas, por que não dizer com até alguns limites e que se tornaram publicadas, publicizadas, e às vezes se a pessoa não tem clareza, né, ainda acessível para algumas pessoas até hoje, que é o conceito de funções psíquicas, né, não é das questões mais simples na obra vigotskiana, discutir funções psíquicas é discutir psiquismo, e psiquismo não é simples, não é fácil, né, então, no cerne da questão das, né, proposições de vigotsk sobre funções psíquicas, o que está em cena é, na verdade, o estudo do psiquismo, começando por uma definição, o que é psiquismo, porque esse é um termo de senso comum, esse é um termo de vocabulário de cotidiano, né, todo, quem aqui nunca usou esse, ah, isso é psicológico, ah, será que é psicológico, né, ou então, ih, está com um problema, ah, se o problema for sério, vai no psiquiatra, ah, se for amenidade, perfumaria, ah, procura um psicólogo, né, não é tão grave assim, e a esse psicológico, psicológico, psiquismo nesse limite do psicológico, se reduz muito, né, o próprio alcance da psicologia, e, obviamente, a compreensão do que seja psiquismo, tá, então, ah, 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 também por isso a gente faz questão de, de buscar, né, com o apoio do materialismo dialético, uma forma de explicar que psiquismo não é algo que se limita ao campo da psicologia, né, se eu não tiver hipocampo, eu não vou ter memória, se eu não tiver toda uma organização anátomo-fisiológica, eu não vou ter fala, se eu não tiver o acionamento de várias regiões, né, cerebrais, eu não vou ter linguagem. Então, vejam, a dificuldade de se entender o que é psiquismo, por quê? Porque até, né, vamos dizer assim, termos a orientação via materialismo dialético, toda essa dimensão altamente complexa da vida humana foi explicada pela lógica formal, e vocês sabem que a lógica formal é a lógica do recorte, é a lógica do pedacinho, é a lógica da didática, da cômoda, tudo isso é lógica formal, né, aquela que acha que todo é juntar partes, que o todo é a soma das partes, não, o todo não é a soma das partes, é só a dialética vai explicitar isso, né, o todo resulta das relações e articulações entre partes, não adianta eu olhar só a parte se eu não olhar com quem essa parte se relaciona, com quem essa parte dialoga, né, de quem ela depende e quem depende dela, né, então vejam que eu estou falando numa concepção sistêmica de psiquismo, não dá para ter compreensão sistêmica pela ótica do ou isto ou aquilo, ou é cognição ou é emoção, ou é sentimento ou é pensamento, isso só existe no papel, isso só existe na lógica formal que é uma lógica abstrata, é lógica de pensamento, né, ela não é a lógica da realidade, porque na realidade se alguém aqui alguma vez na vida conseguiu sentir uma emoção sem pensar, me diga quem é, porque eu quero estudar, porque esse é um ser atípico, todos nós quando nos emocionamos ao último, estamos pensando, porque o conteúdo do sentimento é a ideia, se eu estou chorando por uma perda, eu tenho que ter ideia de perda, senão eu não vou chorar, dizer para uma criança de dois aninhos que a mãe morreu, que o pai morreu, para ela pouca repercussão terá do ponto de vista abstrato, ela vai sentir falta concreta depois, mas do ponto de vista da ideia, ela não tem ideia de perda, ela não tem ideia de morte, certo? ela não vai sentir como um outro adulto está sentindo aquele fato, então, como é que separa, por exemplo, emoção de pensamento? Não dá para separar, né? E por que que eu estou trazendo exatamente esse exemplo? Porque também quem não conhece de fato pedagogia histórico-crítica, quando nos vê defendendo tão fortemente o ensino dos conteúdos, o ensino dos conceitos, o ensino da ciência, da arte mais elaborada, da filosofia, né? Nos chama de conteudistas ou cognitivistas, como se nós não dessemos atenção para sentimento, para emoção, né? Nossa, o que está faltando é sentimento na escola, não é conceito, não, não, né? O que está sobrando na escola é sentimento vazio, sentimento sem conceito, sem clareza, né? E talvez, não descarto essa possibilidade, o ensino de conceitos pela via de quem ainda não compreendeu que quando está ensinando um conceito para uma criança ou para um adulto, está mobilizando determinados sentimentos nela. Uma criança que não está compreendendo um problema de matemática, ela está sofrendo, ainda que muda e caladamente na sua carteira. Então, como é que não tem sentimento? Sala de aula é um espaço onde mais veiculam sentimentos. E quando este, esta criança, né, desenvolver uma atitude de negação em relação à matemática, ah, vai parecer natural, não gosta de matemática. ninguém nasceu gostando ou não gostando de conteúdos escolares nem de espinafre, né, aprendeu. Então, são essas questões que a gente procura aí, né, aclarando a medida que não tem capítulo no desenvolvimento do psiquismo versando sobre materialismo dialético. Tem materialismo dialético no, na exposição do conteúdo o tempo todo, né, então, talvez isso seja um dos complicadores, a articulação entre, a totalidade, né, sair daquela lógica do ou isto ou aquilo, enfim, o que eu estou querendo dizer, né, é que no capítulo 2 eu vou trazer essa questão do psiquismo pelo caminho da discussão das funções psíquicas, né, começando aí por já, né, aprofundar a ideia de que psiquismo é unidade material ideal. O que significa psiquismo é unidade material ideal? Psiquismo é corpo e é mente. Quem nos disse, né, corpo pra cá, mente pra lá, ou melhor, quem perseverou esse viés, né, cartesiano, não chega, não dá pra chegar ao cerne da questão, porque uma psicologia esvaziada da base orgânica, tá, ela é vazia. Uma base orgânica esvaziada dos conteúdos psíquicos, das ideias, né, das representações, ela é uma biologia vazia. Em nenhum dos dois polos eu tenho a humanidade, né, porque a humanidade integrou isso. Nós não somos só bio, nós não somos só psico, nós somos sociais. Aí, eu, aqui eu já aproveito, né, pra chamar a atenção também pra uma outra expressãozinha muito comum até hoje em dissertações e às vezes até tese ou artigos ou projetos lá pra escola e etc., quando diz do desenvolvimento humano como algo biopsicossocial. aliás, agora posso dizer, né, já posso dizer, não dou mais aula, mas explicar o que é biopsicossocial sempre foi uma pergunta nas minhas avaliações, né, por quê? Porque pra dizer, pra, né, explicar esta afirmação biopsicossocial, eu preciso destruí-la primeiro, eu preciso dizer que, em relação ao desenvolvimento humano, claro, eu preciso dizer que a natureza humana, ela é a sua essencialidade concreta, e a sua essencialidade concreta é o que confere identidade ao fenômeno, se o fenômeno é o desenvolvimento humano, então, a essencialidade concreta desse desenvolvimento é a sua natureza social, porque sem natureza social, sem inserção social, sem a inserção dos signos da cultura, eu não tenho bio na formatação humana, eu não tenho o psicológico na formatação humana, né, então, aliás, né, não sei porquê, mas eu olho para a Celia, eu vejo a educação física, ouvi que tem alguns colegas da educação física, mas não todos, mas eu trago um próprio exemplo da educação física, se nós não colocarmos o nosso bebê para sentar, ele vai sentar sozinho? Sem todo um apoio cultural para sentar, ele vai andar, ele vai engatinhar? Nós vamos ter esta organização osteomuscular, se não por mediações culturais? Então, onde é que está esse bio que vai surgir naturalmente? Não vai, né? Filmes, documentários, relatos, evidenciam isso tão brilhantemente, privados das condições sociais de vida e de educação, não desenvolvemos características tipicamente humanas, né? Pois muito bem. Então, não temos a discussão de desenvolvimento biopsicossocial, temos a proposição do desenvolvimento social. Não raro, esta proposição também é seguida de dúvidas ou questionamentos, né? Da seguinte natureza, ah, mas então quer dizer que vocês preterem, né? A base biológica, eu escuto muito isso de professor, às vezes, começando a estudar, né? Ouvindo as nossas formações, falar, ah, professor, não sei se eu concordo, não, porque, e a hereditariedade, o biológico, né? E a resposta que eu costumo dar é, este biológico sozinho, né? Não vai levar a lugar nenhum, senão a ausência do desenvolvimento humano, né? Com isso, nós chegamos um pouquinho mais perto de um ponto que eu quero agora, né? Que procurei colocar a questão do psiquismo como unidade material ideal, né? Que tem uma tarefa. Qual é a tarefa do psiquismo humano? Eu costumava brincar lá no curso de psicologia, eu falava, gente, psiquismo não existe para psicólogo ter emprego, não, né? Psiquismo existe para que as pessoas se localizem na realidade concreta. Psiquismo existe para que as pessoas se relacionem com as outras pessoas. Psiquismo existe para que a pessoa se relacione com ela própria, né? Então, o nosso psiquismo, ele tem a função de nos colocar conscientemente na realidade concreta. Por quê? Porque se nós assim não o fizermos, nós vamos morrer, né? Por que que a gente não pode deixar um bebezinho pequenininho sozinho? porque ele ainda não se posta na realidade concreta, né? Com a clareza e objetividade do que seja essa realidade. Pois, muito bem, então, esta imagem subjetiva da realidade objetiva, esse reflexo psíquico da realidade, ele é formado por vários processos psicofísicos. vejam, estou falando processos psicofísicos, porque a defesa que eu sempre faço, sobretudo a partir do desenvolvimento do psiquismo, é que as nossas funções são funções psíquicas e não psicológicas, porque esse psicológico, lá da origem da psicologia lógico-formal, isenta da base, né? do lastro orgânico. E nós não podemos compreender um fenômeno na perspectiva da totalidade, na perspectiva do movimento, na perspectiva da contradição, sem trazermos esses elementos, né? Que se interpenetram, se intervinculam, embora não tenham a mesma identidade. entretanto, com isso chego nas famosas funções psíquicas. Para muitos jovens psicólogos, e eu dizia muito isso para colegas mais jovens e para orientandos na pós-graduação, fizeram uma... A psicologia, na sua origem, ela nasceu num campo, né, de interface básico à biologia. Durante muitos anos, inclusive, a psicologia, lá em vestibular das universidades públicas, aparecia no campo das biológicas. Por quê? Porque a própria origem das ciências, em geral, ela foi substancialmente marcada pelos limites da lógica formal hegemônica desde o século XVII, na construção do conhecimento na sistematização e elaboração da ciência. Então, a questão, é biológico ou não é biológico? Ah, mas se não tem isso, não tem aquilo. A lógica do ou-ou prevalecia. E, com o passar dos anos, mais precisamente, aí, Sigmund Freud teve um papel fundamental, né, nesse processo de libertação, vamos dizer assim, da psicologia do campo biológico. o behaviorismo permanece mais atido, mais ligado, né, a essa base, inclusive, animal do comportamento humano, ao campo da natureza, vamos dizer assim. Freud rompe com isso, né, então, por isso que, para muitos, o Freud é considerado o pai da psicologia. Com todo o seu mérito, né, lamentavelmente, vale dizer, embora Freud tenha contribuído para os avanços desse campo científico, ele só não contribuiu mais, porque a lógica permaneceu a mesma, a lógica formal. E aí, a lógica do ou isto ou aquilo prevalece, né? Se outrora era tudo de raiz biológica, agora vira tudo de raiz ideativa. daí a gente vai ter a invasão dos idealismos na psicologia. Mas a minha fala aqui não é sobre a história da psicologia, mas tudo isso esteve permeando a escrita desse livro, né? E o que eu ia dizer é que eu venho de uma formação em psicologia que eu diria extremamente ampla e rica, porque anterior a especialização exacerbada dos dias atuais. Eu costumo dizer que hoje os conhecimentos, na sua grande maioria, veiculados pelas nossas graduações, nas diversas disciplinas, tem, né, a extensão, vamos dizer assim, do Pires. do Pires, sem ter a profundidade necessária do oceano. Então, as especializações, as pessoas vão se tornando cada vez mais especialistas, conhecendo o seu pedacinho, né, e tomando, no mais das vezes, a parte pelo todo, o pedacinho pela totalidade. Daí que a dificuldade de avanços seja imensa. Então, eu venho de uma formação generalista, e uma formação generalista na qual eu estudei ponto a ponto o que era atenção, o que era memória, o que é percepção, atenção, linguagem. Isso não existe mais em curso de psicologia. quando vou a Vygotsky e vejo a identificação que ele vai fazer dos processos funcionais com estes processos psicofísicos, eu costumo dizer para a meninada, eu cheguei na minha praia, porque foi essa psicologia que eu estudei. Foi esta psicologia, inclusive, que marcou a própria base e os próprios estudos originários da escola de Vygotsky. Só que Vygotsky, lógico, nos vai trazer um outro enfoque desses processos. Eu estudei atenção, percepção, sensação, memória, linguagem, emoção, sentimento, tudo na didática da apostila do Xerox. As articulações internas ficam a critério de cada um. Vygotsky vai romper com isso. e ele vai nos trazer esses processos pela via da categorização. Então, quando nós temos um conceito, funções psíquicas, nós temos um conjunto articulado, integrado, interdependente de processos psicofísicos. Sensação, percepção, atenção, memória, linguagem, imaginação, emoção, sentimento. É como se esses fossem os ingredientes do nosso psiquismo. Pois, muito bem. Então, Vygotsky vai trazer essas funções para a sua análise e defender e defender algo que eu, inclusive, já adiantei aqui. Primeiro, todos esses processos, eles não se desenvolvem ao mesmo tempo. A gente não nasce já com todos esses processos formados. Isso tem a ver com a natureza cultural do desenvolvimento. Nós nascemos com um amálgama de possibilidades e à medida do tempo, à medida da inserção cultural, que se no senso comum quiserem chamar de estimulação, tudo bem, mas à medida, então, dessa inserção cultural, essas possibilidades vão se desenvolvendo, vão assumindo uma expressão psíquica. Por isso que o psiquismo do bebezinho não é o mesmo psiquismo da criança de três anos, não é o mesmo psiquismo da de seis, não é o mesmo de dez, do adulto e por aí afora. Já aproveito dizer que precisar diferenças entre adulto e criança foi um dos nossos objetivos no livro de periodização para mostrar que a criança não é adulto em miniatura. Nós não temos psiquismo humano adulto numa criança de dois anos. Nós temos um psiquismo de uma criança de dois anos que nós, pela via das nossas intervenções, precisamos projetar que adulto nós vamos querer, né? Já que isso será formado, isso será edificado. Então, Vygotsky adjetiva esses momentos iniciais do desenvolvimento, ele adjetiva esses processos psicofísicos, psíquicos, né? Como elementares. Certo? Então, nós temos um psiquismo primevo, primitivo, que até o desenvolvimento da fala não nos diferencia do psiquismo dos demais animais superiores. O salto qualitativo vai se dar com a fala, vai se dar com o desenvolvimento da linguagem. Por que com o desenvolvimento da fala? porque a célula, né? A célula nuclear da fala é a palavra. E palavra, seja ela qual for, né? Sendo rigorosamente palavra, é um conceito. E conceito requer abstração. Daí, então, todas as alianças entre pensamento e linguagem. Linguagem e pensamento, né? pela intermediação da palavra. Pois muito bem. Então, retomando esse princípio do psiquismo primitivo, primevo, elementar, é que Vigotsky, então, vai nos aclarar, vai explicitar, né? Como é que esse processo de transformação se dá. E esta, este primitivismo vai sendo transformado, dando margem, possibilitando o aparecimento daquilo que ele adjetivou como funções psíquicas superiores. Vejam, são adjetivos. Elementar é adjetivo, superior é adjetivo. Não tem como muitas vezes se pensa, função elementar para cá e função elementar para lá. É o animal que se complexifica, é o animal que se humaniza, ou não. É o animal que se transforma, ou não. Daqui uma diferença fulcral entre Piaget e Vigotsky, porque para o Piaget, partindo do determinismo biológico, todo adulto chegaria ao pensamento teórico rigorosamente abstrato, porque é humano e isso era um disposto biológico da espécie humana. Vigotsky vai dizer, nananã, se não existirem condições, não chega. Por quê? Porque não é determinado biologicamente. se fosse as crianças privadas de formação cultural, não seriam o que são quando encontradas nessas condições. Então, essa é uma observação que eu considero importante, entender que o papel do desenvolvimento das funções psíquicas superiores é controlar o elementar, autodomínio da conduta. Essa é uma expressão fundamental na obra Vigotskyana e nem sempre suficientemente explorada, citada muito, mas explorada nem tanto. Por quê? Porque a ausência do autodomínio da conduta precisa ser um sinal ou um sintoma, se assim quisermos, da ausência da dominação que o superior tem que ter sobre o elementar. Então, eu tinha um aluno que fez uma analogia que eu achei perfeita, passei a levar comigo, quando eu estava explicando isso, ele disse assim, professora, a bem da verdade, as funções complexificadas, a dimensão superior do nosso psiquismo, tem como principal tarefa manter o primitivismo aprisionado, não é isso? O autodomínio da conduta é isso, é prender o bichinho que está dentro de cada um de nós. O bichinho não deixou de existir, nem vai deixar de existir. E o bichinho não vai se resolver com prisão, o bichinho não vai se resolver por medo. a única coisa que resolve é o processo de humanidade e humanização. Por isso, tão difícil pensar neste contexto e neste modo de organização social que possa haver e que haja para todos uma efetiva formação humana. Esse, cá para nós, que versamos a partir desse campo, é um dos principais objetivos de um processo revolucionário. que todos possam se humanizar e que a humanidade não seja privilégio para alguns. Pois, muito bem, avanço, então, em direção ao capítulo 3, aí, então, quando eu vou fazer uma tarefa necessária, mas ausente nas formações em psicologia na atualidade, que é ir a cada processo para entender agora, não mais dentro de uma perspectiva que formaliza esses processos. Como eu vou mostrar, olha, uma função psíquica nasce da barriga da outra. A criança principia a vida percebendo. Foco de atenção, nós adultos vamos dar a ela dentro de um campo perceptual. A atenção vai ser intervirando intra, como todos os outros processos. Então, somos nós que vamos promover o desenvolvimento da atenção quando a gente oferece um foco para o bebê, seja um objeto, seja o avião que passou lá em cima, seja alguém que chegou, seja, o que quer que seja, que nós destacamos em um campo perceptual. Aí vai nascendo a atenção. Nesses processos, nas próprias associações, repetições e etc., nós vamos solidificando os processos mnemônicos. a memória é um processo natural, os animais memorizam, os animais atentam, os animais percebem, os animais aprendem, os animais se comunicam, mas não tem linguagem. Os animais têm pensamento prático, animais superiores, alguns, inclusive, usam instrumentos para a obtenção do alimento. Agora, o mais legal é que eles não guardam os instrumentos e não ensinam o uso dos instrumentos para os seus filhotes. Os filhotes vão aprender por mimésia ou não. Mas, em suma, só para dizer, então, que nesse terceiro capítulo nós vamos explicitando essas relações, colocando a cada momento um processo psicofísico em destaque. E eu me lembro que quando estava elaborando esse capítulo, eu tive o cuidado de pensar até cuidando do volume da tese que eu já estava escrevendo, dedicaria mais ou menos o mesmo número de páginas para cada processo funcional. Para jamais, nem nas entrelinhas do número de páginas, poder parecer que um processo era mais importante que outro ou então que eu sabia mais um do que outro. Eu costumo dizer sempre isso para os meus orientantes. quando você escreve dez páginas sobre uma coisa e duas sobre a outra, o teu leitor vai pensar assim, de duas uma. Ou ele não sabia muito sobre o que ele escreveu duas páginas, ou isso não é importante. Então, a gente procurou cuidar até nesse sentido. Única exceção, tratamento de pensamento e linguagem. Por quê? Porque pensamento e linguagem tem um tratamento específico na obra do Vygotsky. Então, não seria factível com toda a importância dessa articulação entre pensamento e linguagem que a gente não dispensasse um tratamento mais alongado. Com especial destaque é que nesse contexto é que nós trazemos a importância da formação de conceitos para o desenvolvimento do Vygotsky. Diferenciando, inclusive, os processos que os formam. Para simplificar ou para complicar, o indivíduo falou, falou, aprendeu a falar, tá, ele fala, ele sabe o nome das coisas, ele tem conceito, porque toda palavra é um signo. toda palavra é representativa de uma categoria, inclusive, de objetos. Ela resulta de uma categorização. Não por acaso, Vygotsky disse a palavra é o signo dos signos. E o que marca decisivamente a superação dos processos elementares em direção aos superiores é a fala, mas aqui nós precisamos entender que a fala não é algo que marca o segundo aninho de vida da criança e está tudo feito dali para frente beleza pura. Não, temos que entender que a palavra se complexifica, a palavra precisa evoluir, a palavra precisa avançar. Nós, adultos, não podemos significar um objeto da mesma forma como uma criança de quatro anos vai significá-lo. Vygotsky também nos dizia por detrás de cada palavra tem uma teoria. É a teoria da palavra. Por detrás de cada conceito tem uma teoria. Tem uma série de explicações. Daí a necessidade de entender o processo de mediação de signos como a esteira de humanização do psiquismo como um processo que faz o quê? Em primeiro lugar, o que é signo? Signo é marca dotada de significação. Para resumir. Então, marca resulta de onde? Da imagem que eu construí de alguma coisa da realidade concreta. É uma imagem, uma marca. E esta imagem vai ser significada. Aqui está a nossa diferença com os animais. Os animais têm imagem, mas não a significam. Nós temos imagens e significamos ou deveríamos significar. portanto, quando falamos em signo, nós falamos numa moedinha de duas faces, nós falamos numa integração e aqui eu tomo de empréstimo um exemplo da linguística para dizer que signo possui um significante e um significado. Não existe significante sem significado como não existe significado sem significante. o significante do signo coabita a realidade concreta. E o significado disso que coabita do fenômeno, do objeto que coabita a realidade concreta, resulta da decodificação do trabalho intelectual de homens e mulheres ao longo do tempo, que foram significando e nós que estamos significando até hoje à medida que a ciência avança, que a ciência é histórica. Então, signo, mediação de signo é mediação do que? Deste acervo de conhecimentos, de conteúdos, mas que refratam a realidade concreta. Por isso que eu costumo me contrapor a uma frase muito comum entre professores quando dizem assim, ah, na prática a teoria é outra. Eu costumo dizer, existe a possibilidade disso acontecer. Primeiro, se a teoria for deliróide, e tem várias teorias deliróides por aí, se a teoria for deliróide, na prática a teoria é outra, sem sombra de dúvidas. Terraplanismo estava aí para nos mostrar o que é uma teoria deliróide. agora, por outro lado, né, eu afirmar que na prática a teoria é outra, à base de uma teoria sólida, então é porque eu não entendi a teoria. Se eu não entendi a teoria, então, provavelmente eu vou dizer que na prática a teoria é outra, por quê? Porque a função da teoria é decodificar a prática. A função da teoria é iluminar a prática. A função da teoria é que eu a vejo na realidade canhoso. Quando eu vejo uma criança de cinco anos brincando, por exemplo, eu consigo enxergar a atividade guia ali, eu consigo enxergar tema de atividade guia, eu consigo enxergar conteúdo de atividade guia, eu consigo enxergar a formação sociocultural desta criança. Eu vejo teoria, porque a função da teoria é isso, o que é a teoria para Marx? É a realidade representada aqui. Então, não dá nunca para dizer que na prática a teoria é outra. Se eu acho que na prática a teoria é outra, eu preciso estudar mais. Eu preciso entender a teoria, porque quando a gente entende, a gente olha e vê a teoria. Um técnico de um esporte qualquer, seguramente, quando ele olha um menino uma menina lá jogando, aprendendo a jogar, ele enxerga um monte de coisa que eu leio e não vou enxergar. Verdade, Sely? Você entende, você conhece, então, você não está vendo o gesto do menino ou da menina que eu vou ver não é o mesmo gesto que a Sely vai ver. que uma outra pessoa que domina aquele conhecimento vai ver. Certo? Então, o que significa isso? Significa que o papel da teoria não pode ser outro se não iluminar a realidade. Para quê? Para que a gente possa intervir com segurança. Por isso que, lamentavelmente, estando aqui num programa que versa sobre a formação de professores, eu não posso deixar, de deixar também uma mensagem no sentido da luta necessária contra o pragmatismo defendido nos cursos de formação de professores cada vez com mais violência. Porque, para mim, é um processo violento. Ah, porque o professor precisa estar próximo à prática, o professor precisa ir para a escola, acabar limite entre escola como lugar que o futuro professor vai para aprender, e escola como outro lugar onde esse futuro professor vai depois para aplicar aquilo que ele aprendeu. Esse limite, esse muro está sendo destruído, se é que já não foi destruído. Então, lugar de formação e lugar de atuação, lugar de teoria e lugar de prática, né, praticamente inexistiu. mas eles têm um canto de sereia, é muito teórico, precisa de prática, nananã, precisa de teoria, de prática, a escola está repleta. O que mais tem na escola é prática, o que mais está tendo informação de professor é prática. O que está faltando é conceito, o que está faltando é teoria, o que está faltando é fazer psiquismo, né, exercitar-se. Porque este é o caminho, inclusive, do movimento contínuo de desenvolvimento, aprimoramento de funções psíquicas superiores. Nunca estaremos prontos, né, e se temos clareza de que os conceitos não cotidianos, os conceitos científicos, os conteúdos de maior complexidade são aqueles que promovem o nosso desenvolvimento, que transformam o nosso, né, psiquismo, há que pensarmos, há que entendermos, então, né, que nós estamos aqui falando em, na mais absoluta, ou em mais absoluta, unidade com a defesa central da pedagogia histórico-crítica, né, do ensino, dos conhecimentos clássicos, dos conhecimentos historicamente sistematizados. Vale dizer, inclusive, e hoje nós temos condições de comprovar, por ressonâncias morfofuncionais, o que o Vigotes que já defendeu, lá na década de 30, que atividades de senso comum, atividades sem maiores complexidades, atividades simples, vamos dizer assim, essas que a gente já sabe fazer, mobilizam nosso psiquismo infinita, e quando eu estou falando em psiquismo, eu estou falando inclusive na base, não é, psico-neurológica, mobilizam infinitamente esta base do que quando estamos diante de uma atividade que nos desafia, que é complexa, que nos requer, que requer ler várias vezes e voltar várias vezes, né, é esta atividade que promove desenvolvimento, é esta atividade que então, né, eu buscava compreender para poder dizer do lugar do desenvolvimento psíquico porque é que escola é lugar sim de conhecimentos historicamente sistematizados, dos verdadeiros conceitos como dizia Vygotsky, por que verdadeiros conceitos e por que essa palavrinha nos interessa? Nos interessa porque se cada palavra é conceito, então basta falar tem conceito, simples assim, qualquer palavreado é um acervo conceitual, essa é uma diferença também entre Piaget e Vygotsky, né, porque para o Piaget na relação com o objeto, a denominação do objeto já o convertia num conceito, então a interação pura e simples numa inserção de falantes já garantia, Vygotsky vai dizer não, a palavra evolui, a palavra se transforma, sem transformação da palavra não tem o fermento do pensamento, vamos dizer assim, né, e o que que é a evolução da palavra? É ampliação de significado, porque falar é fácil, compreender não, compreender é difícil, ninguém vai numa loja de telefonia, penso eu, e chega lá e fala, eu quero aquele negocinho pequenininho assim, ó, que põe lá no celular, todo mundo chega muito sabido lá e fala, o que é um chip? E se por acaso o vendedor vier e te entregar um cabo, muito sabido que é também, a gente vai falar, não, não, mas não te pedi cabo, eu pedi um chip, certo? Então, olha, o uso da palavra, o uso da palavra basta para a vida cotidiana, porque se me perguntar, você sabe o que é chip? Eu não sei, eu não sei o que é chip, para saber o que é chip, eu vou ter que saber, estudar um monte de coisa, eu já até contei isso, várias vezes lá em Salvador, eu falava, gente, eu até fui atrás de saber, procurei meus colegas da física, quando eles me falaram tudo que eu ia ter que estudar, eu falei, eu não vou ter tempo, então eu vou continuar sem saber o que é chip, porque a vida é uma só, nós não vamos saber tudo, mas os conceitos que nos referem à nossa prática profissional, esse nós temos que dominar, e o máximo número de conceitos implicados na nossa vida social, então a gente poderia, no lugar do chip, colocar outro exemplo, dinheiro, todo mundo aqui sabe o que é dinheiro, não é verdade? Aliás, algo de uma importância ímpar na vida de todos nós que vivemos na sociedade de mercado, agora o que é dinheiro? Será que a gente sabe o que é dinheiro? Eu não sei o que é dinheiro, eu tenho uma vaga ideia, pelo que a gente já estudou de economia e Marx, a gente tem uma ideia, não somos tão rasos assim, mas dizer, eu domino o conceito de dinheiro? Não. Então, precisa ficar muito claro o que é conceito, e o que é o ensino calcado em conceito. Conceito não pode ser tomado por palavra, a gente não ensina conceito lá na escola, quando apresenta a palavra fotossíntese para a criança, põe a definição de fotossíntese agora nas inúmeras mídias, ou copia lá na apostila, e a criança memoriza, repete, você dá 10 para ela. E ela não consegue identificar o que isso tem a ver com desmatamento na Amazônia, com problemas ambientais, com destruição de planeta, muito menos ver aí a fotossíntese na plantinha, pertinho dela. Ver a teoria, aquilo que a gente falou. Então, a escola precisa promover isso. O tempo não me permite avançar, mas eu não poderia concluir sem dizer que há que se ter claro o conceito de conceito para essa articulação entre a psicologia histórico-cultural e a pedagogia histórico-crítica poder, de fato, estar alicerçada a serviço do desenvolvimento humano. E um outro aspecto conclusivo, que eu também quero sinalizar, é que desta proposição de vinculação pedagogia, psicologia histórico-cultural, a tríade, a proposição da tríade para o planejamento pedagógico na perspectiva histórico-crítica, como algo que precisa estar calcado em conteúdo, forma e destinatário. Então, a aliança conteúdo-forma, a dialética conteúdo-forma, temos que dizer aqui, nós já pudemos beber na fonte das obras do professor Dermeval, porque ele se dedicou muito a essa questão. Não dá para discutir conteúdo apartado de forma, forma apartado de conteúdo. É o conteúdo que prescreve a forma e não o contrário. E aí, nessa minha tentativa de ir um passo para além, sumando ao que já estava publicizado e publicado na pedagogia histórico-crítica, o acréscimo do destinatário. Há que se levar em conta também a quem eu estou ensinando. Para a gente não ouvir a pedagogia histórico-crítica, conceito científico, não dá para aplicar na educação infantil. não entendeu a proposta. Conteúdo, forma, destinatário. Uma coisa é meu ensino para o bebê. A ciência vai ter que chegar de um jeito que não é o mesmo que vai chegar no adulto. Ou a ciência vai chegar na minha criança de sete anos, no segundo ano do fundamental, de um jeito que não é o mesmo para a criança de cinco nem para a criança de dez. Conteúdo, forma, destinatário. O destaque conferido ao destinatário aqui no capítulo quatro do desenvolvimento do psiquismo é que nos animou, que nos alinhou a outros colegas, professora Marilda e professor Ângelo, para avançarmos na organização do livro Periodização do Desenvolvimento do Nascimento à Velhice. Como vocês podem perceber, poderão perceber quando lerem o livro, embora uma coletânea, nós tivemos todo o cuidado de não fazer um somatório de capítulos, mas uma obra que tem uma estrutura interna, que tem um eixo, que tem um único objetivo, que é aclarar o destinatário da educação escolar. Enfrentando desafios de que periodização do desenvolvimento não termina na adolescência. El Conin publicou a psicologia do jogo, escreveu até a adolescência, a vida segue. E foi um dos desafios que nós enfrentamos buscando as referências para discutir atividade guia em outros momentos do desenvolvimento, sobretudo na idade adulta e na velhice. paro por aqui, é muita coisa para falar, mas penso que estou no meu horário, Steline falou, das 14 às 16, então aqui estou, Celizinha, foi isso que pensei bem. Muito bom, muito bom, muito bom. Lígia, eu já te escutei muitas vezes, muitas vezes. no curso de licenciatura em educação do campo, na formação de 2 mil professores na escola da terra com base na pedagogia histórica, crítica, e não canso de aprender com você. Eu quero abrir a palavra para... Eu me emociono muito, Lígia, porque é uma vida, uma vida. e levar essa teoria para o interior do Nordeste, para o agreste alagoano, que precisa muito de bons professores, porque enfrentam uma oligarquia terrível. A oligarquia alagoana é perversa. Ela simplesmente nega aos professores o essencial que eles precisam. Então, poder escutá-la novamente, checar o que você fala com o livro é fenomenal. E eu quero destacar, Lígia, que o desafio que nós enfrentamos, você coloca no início o método, a lógica. Isto é um desafio homérico. Por quê? Porque a gente começa a ler o livro, a gente não entende muitas coisas e a gente começa a ficar como que exaurido. A gente dá uma vontade de desistir. Mas, eu disse para os meus queridos estudantes da pós-graduação, são sucessivas aproximações. E a experiência nessa disciplina de ter uma... Eu fiz uma exposição para eles, explicando o primeiro capítulo, o segundo capítulo, o terceiro capítulo, o quarto capítulo. Eles compraram o livro, eles começaram a ler o livro, eles escutaram o William que aplicou essa teoria na sua tese e hoje escutam você. A tarefa deles vai ser fazer um resumo para depois poder se valer disso na sua dissertação. Por quê? Porque toda dissertação tem que ter concepção de homem, concepção de sociedade, concepção de conhecimento, concepção de ensino-aprendizagem, tem que ter concepção pedagógica. Então, eles estão alicerçando um conhecimento extremamente relevante. E eu fico muito feliz de poder, junto com a Joelma, junto com o nosso querido Ailton, e contando com a Deisiane, contando com a Petra, contando com o Deudato, que são doutores que nós formamos a partir da Federal da Bahia para Alagoas, poder desenvolver um trabalho que eu reputo é o melhor trabalho que eu pude fazer na minha vida acadêmica. Apesar de todos os limites, nós tínhamos que estar nos encontrando, você tinha que estar lá em Arapiraca, para que a gente pudesse se ver presencialmente, mas isso não é possível agora. queridos, vamos aproveitar e vamos agora colocar o que nos aflige, o que nos inquieta, o que queremos ver mais detalhes. Quem quer falar? Levanta a mãozinha, por favor. Eu não estou vendo nenhuma mãozinha levantada, vamos ver o que tem no chat. a Joelma também dizendo, excepcional, muito obrigado por essas explicações. Apetra, gratidão pela partilha, professora Lígia, momento riquíssimo para iluminar nossa cabecinha. A Lívia, gratidão, professora, o Márcio, estudos e reflexões necessários, excelente contribuição, somos gratos. Valeu, Lígia, valeu, 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 valeu. Queridos, quem quer falar? Alguém quer falar? Alguém quer fazer alguma pergunta? José, fala, meu querido. Professora, eu, além de ser estudante da Proef, professor da Rede Pública, e as tuas falas geram umas inquietações na própria nossa atuação com o professor. E aí tem a história das formações, como tinha colocado, muito praticismo e tal, e a gente não é embebido dessa necessidade, porque, por exemplo, a gente se dá com a educação das nossas crianças e juventude, e, assim, a gente não consegue ter, construir sentidos, né, para os nossos alunos, né, com base na realidade dele, e necessário ter, fazer essa, esse caminho com base no sistema, no conhecimento sistematizado. Eu queria que pudesse falar um pouco sobre, da forma mais, dar uma coisa mais detalhada em relação a essa situação dos nossos docentes, né, nossos professores, nossos colegas, a questão da formação, o que que necessita, né, porque, assim, com base no, na, na, contribuições da psicologia histórica e cultural possam nos ajudar, entendeu? Assim, o que que necessita, assim, com base no que foi, as contribuições, o que foi identificado, pudesse, assim, falar um pouco, que a gente, eu acho que é importante para o nosso debate aqui. Muito bem. Vamos ver se tem mais alguém que quer falar? Se vocês quiserem falar, falem, porque daí a Lígia responde e nós encerramos o nosso trabalho de hoje, certo? Tem mais alguém que quer falar? Os meninos da graduação. olha, essa é uma oportunidade que eu não tive na minha vida. Eu não tive na minha vida a oportunidade de dialogar com os autores dos livros. Aliás, a nossa formação era aquela da gavetinha, era aquela do Xerox, do Xerox. O professor botava o texto no Xerox, mas isso não significa que a gente não possa ter, como a gente fez, um portfólio com os principais textos. A gente vem desde... Nessa é a terceira disciplina, Lígia, a gente vem num contínuo e todas as disciplinas têm texto teu. Todas as disciplinas. Entendeu? A primeira disciplina foi sobre a questão da formação de professores, a segunda foi sobre didática e essa é sobre o ensino-aprendizagem. Muito bem. Lígia, poderia explicar a importância da categoria da atividade para o desenvolvimento do psiquismo? Pronto. Márcio, já... Ok. Então, Lígia, com essas duas intervenções, você coroa a tua exposição para nós fecharmos a sessão de hoje? Ok. Temos uma questão, né, da ordem da formação de professores e outra da ordem mais diretamente do desenvolvimento humano, do desenvolvimento, né, psíquico. Bom, em relação à questão da formação de professores, que o colega, né, coloca tão bem, o que eu tenho defendido por onde tem o andado. Aliás, nós temos vários desafios. O primeiro desafio é de ordem, né, política e que visa a crítica a esses modelos hegemônicos de formação de professores. Nós precisamos estar organizados para nos contrapormos a esses modelos aligeirados de formação de professores. Até porque é esta formação aligeirada, é essa formação que pode acontecer de qualquer forma, em qualquer unisquina, a mais baixo custo, que tem, inclusive, levado inúmeros trabalhadores da educação ao sofrimento e, o que é pior, a adoecimentos. Porque nenhum ser humano suporta a carga de ter que realizar uma tarefa que ele não sabe fazer. Então, eu vejo a atual formação de professores como um modelo, como direi, maldoso é pouco, sádico, porque engana o sujeito numa pseudo formação, mas o que ele vai encontrar no exercício profissional é uma sala de aula cheia de criança que não é pseudo, que é de verdade, e ali ele vai ter que dar conta. Esse é um ponto, luta contra esses modelos de formação. Sejam modelos de formação inicial, sejam modelos de formações contínuas, que muitas vezes secretarias da educação investem um alto dinheiro para fazer formaçãozinha de motivação, como se isso fosse resolver problema central do professor, que é não saber o conteúdo que ele tem que ensinar. Ou formações showzinho, ou formaçãozinha de autoajuda, que muito pouco transforma qualquer aspecto da realidade escolar. e o terceiro ponto tem a ver com a natureza do trabalho pedagógico. O trabalho pedagógico é trabalho coletivo, por isso que não adianta um professor bem intencionado resolver falar eu vou aplicar pedagogia histórico-crítica com a minha turma. Claro que ele pode fazer, ele será um professor diferenciado, ele provavelmente conduzirá o seu trabalho de uma outra forma, mas o resultado disso será lamentavelmente pequeno, muito pequeno. Repito, trabalho pedagógico é trabalho coletivo. Então, talvez um caminho profícuo para modificarmos algumas coisas nas nossas escolas seja tomarmos para nós a tarefa de nos coletivizarmos dentro das nossas próprias escolas. A gente tem, na grande maioria dos municípios, a hora de trabalho pedagógico, tão solitária quanto aquele momento que o professor está na sala de aula. O que que nós estamos fazendo juntos pela educação escolar? Muito pouco. E quando eu falo estamos fazendo junto, eu estou falando no coletivo da escola. Então, o que temos via de regra não é um grupo de professores, é um agrupamento de professores. Daí, então, eu tenho defendido sistematicamente a importância da grupalização. Andorinha sozinha não faz verão. isso nas militâncias, isso nos diferentes espaços sociais, nós precisamos de uma organização coletiva. Para ponto de partida, para começarmos, para até construirmos tudo o que almejamos para a educação escolar brasileira, vamos começar das nossas próprias escolas. Por onde passo, nos municípios que passo, eu costumo dizer isso, porque é muito cômodo a gente esperar que venha da federação, que venha do MEC, que venha do Estado, que venha da Secretaria Municipal, que venha da Universidade, que venha da Estratosfera, que venha de Deus, que venha, sei lá eu, de onde, alguma coisa para melhorar a situação. Então, a defesa que eu faço é muito essa, o que é que cada um de nós, professores, dentro das nossas escolas, podemos fazer aqui e agora para darmos pequenos passos, mas esses pequenos passos são aqueles que poderão nos conduzir a transformações maiores almejadas. Nós não vamos conseguir mudar muita coisa já partindo da grande transformação ou de uma grande revolução sonhada por nós no âmbito da educação escolar, mas a gente pode se fortalecer. Se no coletivozinho da nossa escola, se não der para ser com todos os professores, pelo menos com alguns pares, a gente vai assumindo compromissos de uma teoria pedagógica, que torne a minha aula semelhante à da Celi, à da Joelma, à do Ailton, ainda que não seja semelhante a todos dos outros professores. E, muito rapidamente, a qualidade do trabalho que nós conseguimos fazer vai ser evidenciado pela criança, pelo aprendiz, e eles identificam isso. E uma prática de ensino muito legal que a gente fez, um trabalho coletivo que a gente juntou disciplina, os colegas pares, né? Muito rapidamente a criança vai dizer para aquele outro que já desistiu, inclusive, que quando a gente propõe essas coisas é aquele colega que fala isso não dá certo, isso não vai virar, né? Quem conhece a escola sabe como a gente ouve essas falas. Então, esse que fala isso não vai dar certo, isso não vai virar, muito provavelmente vai escutar dos seus aluninhos que são sempre muito sinceros. Ô, Prô, por que você não faz igual ao Ciclano? Por que você não faz igual ao Beltrano? Né? Então, assim, de um modo muito pequenininho, de um modo muito pé no chão, né? O que eu diria a você que traz essa angústia do ponto de vista da formação docente e da prática pedagógica é que o caminho só se faz ao caminhar. E se nós não estivermos sozinhos nesta caminhada, estaremos fortalecidos. Vai dar para fazer tudo? Provavelmente não. Mas vamos fazer o que der para fazer. E tem muita coisa boa no âmbito da pedagogia histórico-crítica, da psicologia histórico-cultural que nós podemos fazer, né? Aqui, entre, né? Nós, de um pequeno coletivo. Se não tem mais ninguém, eu vou fazer essa prática. E eu já vivi isso em situações de ensino. Né? Tenho certeza que todos nós aqui já passamos por isso. Professores. Ah, não tenho parceria. Faz sozinho. Vai demorar mais, vai doer mais, vai... Mas vale a pena. Então, eu conclamo muito a questão do coletivo escolar, da importância do coletivo escolar. Vale, inclusive, se debruçar ao conceito de grupo. O que é grupo? Grupo não é coletivo, não é agrupamento. E o trabalho coletivo é a nossa tarefa central na educação escolar. A questão da atividade, olha, a pergunta trazida, na verdade, a resposta devida, seria outra, outra exposição com mais, no mínimo, x horas, porque a atividade é um dos conceitos altamente complexos. A concepção de atividade em Vygotsky, não é idêntica à concepção de atividade em Leonchev, eu tenho um artigo que eu explicito, inclusive, os diferentes olhares desses dois autores sobre a questão da atividade. Eles não discordam, eles não divergem, ambos têm o mesmo estofo filosófico, os mesmos fundamentos, mas eles tomaram aspectos da atividade diferentes como objeto de estudo. Então, esse é um aspecto importante. É como se pensassem nós aqui, um grupo de pesquisa, grupo de estudo e pesquisa, Lepel, tem vários pesquisadores, não estão todos os pesquisadores olhando para a mesma coisa? Aliás, esse é o sentido do grupo de pesquisa, diferentes olhares. Pois, muito bem. Então, a questão da atividade, ela é central, tanto para o Vygotsky quanto para o Leontiev. E para responder de um modo muito breve, a gente poderia, olha, atividade não é sinônimo de comportamento. Essa é a primeira confusão. Muita gente acha que atividade é comportamento. Atividade com A maiúsculo, atividade aqui, no aspecto filosófico da coisa, não é sinônimo de prática. Quando fala, eu vou dar uma atividade atividade de matemática, atividade de ciências, não, atividade aqui, eu sempre gosto de usar assim, atividade com A maiúsculo. Atividade com A maiúsculo é funcionamento humano consciente. Atividade com A maiúsculo é modo ou meio pelo qual nós nos relacionamos com a realidade externa para atendermos as nossas necessidades e as necessidades de nossos descendentes. Então, se a atividade é modo ou meio pelo qual nós nos relacionamos com a realidade para atender as nossas necessidades, a atividade muda ao longo da vida. Certo? Se nós pensarmos numa criança pequena, é o modo ou meio dela se relacionar com a realidade para obter comida é chorando, por exemplo. Agora, o modo ou meio pelo qual nós adultos vamos obter a mesma coisa à comida é completamente diferente, é pelo trabalho, ou, lamentavelmente, nesse modo de organização social, o emprego, o dinheiro. Então, a atividade tem esta dimensão do modo pelo qual nós humanos operamos a nossa atividade vital humana. Por isso, eu costumo dizer, compreender, e isso está posto no livro de periodização, compreender atividade, o conceito de atividade com A maiúsculo, no campo da educação escolar, a gente precisa tomar esta proposição do ponto de vista do método também, e do método inverso. O método inverso já foi proposto por Marx, né? A anatomia do homem é que é a chave da anatomia do macaco, não o contrário. Ou seja, o mais complexo é que é a referência para o estudo do mais simples. Então, Leontiev propõe uma estrutura da atividade como atividade, ações e operações. Não vou aprofundar muito os conceitos, porque não tem tempo, né? Mas, atividade, ação, operação é esse padrão que nos mostra a anatomia do homem, é o mais complexo. Nós partimos de um encadeamento de ações, porque a ação é constitutiva da atividade. Atividade é como se fosse uma corrente de vários elos. Cada elo é uma ação. E é uma ação porque tem uma finalidade própria, específica, que se une a outra ação que tem outra finalidade e que a gente realiza de modo operacional. Cada ação tem operações específicas. A operação é o link com a realidade concreta, é como eu faço. Operação é procedimento, né? Procedimento tem que ser subjugado à finalidade da ação na qual o procedimento está inserido e a ação tem que estar inserida no conjunto de elos, na corrente que caracteriza atividade. Então, ninguém vê atividade, ninguém está nos vendo em atividade agora. O que nós podemos ver são ações. A atividade é da alçada do pensamento abstrato, né? Da ideação. nós estamos numa ação de aula, numa ação de estudo, mas essa ação, ela está vinculada a uma série de outras ações. Por isso que a Celie precisou me falar no começo aqui sobre o percurso da disciplina, qual é a proposta, porque atividade é isso. Atividade é essa coisa maior. A atividade tem um porquê. Cada ação tem um para-quê. Que vencido enriquece, chega mais perto do porquê. Certo? Então, a importância de entendermos que eu não tenho atividade do bebê, atividade a rigor, embora na teorização a gente fale sempre em atividade guia. Mas por que a gente fala em atividade guia? Porque a atividade é a referência. Porque a anatomia do homem é que é a chave da anatomia do macaco. É o mais complexo que a gente tem que olhar para poder fazer ou coordenar um percurso formativo no qual essa complexidade ocorra. Então, atividade, muito resumidamente, seria este modo, meio pelo qual nós nos relacionamos com a realidade, nós nos humanizamos, nós nos tornamos quem somos. Atividade a rigor em última instância em atividade vital humana. Qual é a atividade vital humana por excelência e não por acaso atividade guia da idade adulta? É o trabalho. Trabalho não é outra coisa senão atividade de produção social. Eu trabalho? Trabalho. Então, eu estou produzindo a sociedade. E eu gosto muito de dizer isso, porque nós temos uma tendência a achar que tudo que a gente faz é muito pequenininho, né? E nem vai ser percebido, imagina que eu vou fazer alguma diferença. Sociedade é uma trama, é uma rede, cada um de nós inseridos nessa sociedade é um fio. Então, a gente tem que saber muito bem o que é que é que o nosso fiozinho está tecendo a serviço do que está o fiozinho que eu sou. Porque eu sou um fiozinho, mas faço parte dessa tecidura. Trabalho, atividade de produção social. Então, falando ou fazendo nós estamos participando, né? A rigor, porque somos seres ativos. No meu livro, Formação de Professor, a formação da personalidade do professor, eu exploro, não é um enfoque vigotskiano, eu exploro bastante, com muito mais detalhes, toda essa questão da atividade. É um texto fácil de encontrar, acho que acho até na internet. Informação social do professor, o enfoque vigotskiano. Ok? Muito bom. Penso que era isso, já que a Celia disse depois das respostas estaríamos encerrando, quero agradecer esse momento, agradecer a oportunidade, né, de estarmos aqui juntos e esperar que vocês não desistam de estudar o que não parece tão fácil a princípio, né? Porque as aparências enganam. Isso também é uma questão de método. E outra coisa, sempre digo, vamos à academia ou caminhamos ou fazemos atividades físicas, né, para manter aí a estrutura saudável, para as coisas não despencarem, e quando a gente começa a academia dói, não dói? Volta quebrado, volta doído, dói para sempre. Quem não desiste? Tem uns que desistem. Ah, não, não vou mais. Desistiu. Agora, quem não desiste vai doer para sempre? Não, não vai. E isso vale também como analogia para nós, né? Quando ao invés de eu queimar meus neurônios, para compreender um texto, isso vale lá para muitos dos nossos alunos da graduação, né? E para os alunos de vocês que possam tê-los. Eu peço de empréstimo o resumo do colega que já fez, eu sempre dizer para os meus alunos, eu não tenho nada contra, porque esse é o maior desserviço que cada um pode fazer contra si mesmo, que é furtar-se das oportunidades para se desenvolver. É uma questão de foro pessoal, eu gosto mais de quem opta por se desenvolver, né? E eu tenho certeza que eu estou diante de pessoas que estão nesta disciplina, que estão neste curso, que estão neste grupo, não por acaso, né? Porque querem avançar e galgar outros patamares. Bom trabalho para todos vocês e obrigada. Muito bom. Minha querida, só para registrar, nós temos um psicólogo na turma, que é o Ulisses. Ah! Ele teve um problema com a bebê dele, né? Ah! Aí ele chegou um pouco atrasado, mas se acompanhou a maior parte. E aí, minha querida, eu creio até que você já tocou no que ele está colocando como uma pergunta, como fomentar a importância da teoria dentro da escola no atual contexto pragmatista e capitalista que vivemos. E você falou sobre isso, você disse para nós quais as suas experiências e o que é que nós devemos fazer. Também a Luana vai nos dizer que é muito bom esse momento e é esclarecedor, realmente é uma leitura muito complexa, particularmente iniciei duas vezes e senti dificuldade, mas ouvindo a professora Lígia falar sobre todo o processo, desde a organização das ideias à escrita, ajudou bastante. Muito obrigado, professora. A Luana também colocou algo a respeito das funções psíquicas superiores que a gente vai esclarecer na próxima aula para não exaurir nossa querida Lígia. O Matheus diz, professora Lígia, muito obrigado pela aula, melhorou muito a compreensão do livro. Gostaria, agora ela não vai mais falar, viu, gente? Ela está exaurida, duas horas. Gostaria que a senhora falasse um pouco sobre os conceitos de desenvolvimento real e desenvolvimento imanente. Quais os conhecimentos os professores precisam dominar para identificar esses diferentes níveis? Então, meus queridos, a gente sabe que tem mil perguntas, mas a Luana levantou a mãozinha, Luana, e na fala da Luana a gente vai encerrar, está certo? Ok? Luana, minha querida. Boa tarde, professor e colegas. Não, professora, primeiro para agradecer a professora Lígia, pelo momento, que, como eu coloquei nas minhas palavras, foi muito esclarecedor e ajudou bastante para a compreensão. e, segundo, para falar que essa pergunta não foi eu que fiz, não. Eu acredito que foi a Luana que está como convidada. Está certo, querida. Está certo, está certo, está certo. Então, eu creio que nós tivemos uma tarde magnífica, uma oportunidade ímpar que se soma ao nosso esforço de dominar uma teoria. um passinho depois do outro. E, na próxima semana, na terça-feira, estarei presencialmente, que é quando nós trataremos de teorias da aprendizagem, mas não sem ter esse lastro fundamental, Lígia, que você nos propicia com a tua obra, com o teu trabalho, com as tuas exposições. Então, um beijo no teu coração, muito, muito, muito obrigado e muito obrigado pela presença de todos. Uma salva de palmas para a nossa querida Lígia. Obrigada, querida. Vá descansar agora. Beijo. Até terça-feira, meninos, eu vejo vocês presencialmente. não esqueçam de levar os livros, não esqueçam de levar o colchonete, o tapete, a manta ou alguma coisa, porque, se não estiver chovendo, a gente vai fazer uma experiência de como estudavam os jovens na Grécia Antiga. Beijo, meus queridos. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL